Música Os olhos a novo da igreja, ó Santa Luzia, Feliz Jesus, que sempre nos tem, os olhos ao novo da Santa Luzia, uma salva de palmas. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite! Boa noite! É com muita alegria que nós nos reunimos nesta Capela de Santa Luzia, para celebrarmos hoje a terceira noite deste nosso novenário da festa do Santuário de Santana, através do Facebook e também a cobertura da TV Santana e do blog F Damião. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos convidados ao banquete do qual o próprio Jesus se faz nosso alimento e enxuga as nossas lágrimas. Esta ceia nos ensina que o pouco de cada um é motivo de alegria e saciedade para muitos. Vamos ficar de pé juntos com o nosso canto de entrada. No folheto, o número 3, vamos receber com muita alegria a procissão de entrada, acolhendo os doiteiros e o presidente desta celebração cantando com muita alegria. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, o céu inteiro está orando por nós. know-no- español está orando por nós. Hoje é dia de celebração, o céu inteiro está orando por nós. Hoje é dia de celebração Vamos cantar, aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração É dia de festa, o céu inteiro está Orando o colômbito Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Vamos cantar, aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração É dia de festa, o céu inteiro está Orando o colômbito Boa noite a todos Boa noite Agora o canto dizia na letra da música Hoje é dia de celebração Mas eu me senti num velor no enteiro, viu? Todo mundo assim Vamos cantar o canto, o refrão novamente Hoje é dia de celebração Vamos ver se a gente anima mais um pouquinho esse negócio, né? Vamos lá Para Santa Luzia, acho que merece E para Jesus, acho que merece uma coisinha mais animada Vamos lá Hoje é dia de celebração Todo mundo com as palmas Hoje é dia de celebração Vamos cantar, aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Hoje é dia de festa, o céu inteiro está Vamos cantar, aleluia, aleluia Hoje é dia de celebração Hoje é dia de festa, o céu inteiro está Orando o colômbito Viva Santa Luzia Viva Viva Jesus Cristo Viva Meus irmãos e irmãs todos Queremos acolher com alegria Nesta quarta-feira Dia 6 de dezembro Os noiteiros da noite de hoje O texto das mulheres Cadê o texto das mulheres? Levante o braço aí Uma salva de palmas para todos Também a representação no poder executivo Que aqui também se faz presente Nesta noite Quem é que é aí no poder executivo? Uma salva de palmas Os outros que vieram celebrar Todos os irmãos e irmãs Vamos juntos celebrar mais uma noite De preparação da festa De nossa padroeira Santa Luzia Tracemos sobre nós O sinal da nossa fé Cantando e invoquemos a Santíssima Trindade É o Senhor Senhor Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo de amor O Senhor é que eu estou aqui Vem forte Para louvar a vida Para louvar a vida Foi que eu nasci Por isso o Senhor É que eu estou aqui Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs E a vós, irmãos e irmãs Que eu odeio Aanos e os jovens Desenvolviam a vida Aos anjos e irmãos Anjos e irmãs Vamos, cantando ao vosso nome Vossos nomes Aosattedros Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E a terra, homem de paz, Deus merece o louvor. A terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Ao adorar, libertar e saciar, Jesus realiza o sonho do profeta. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, do capítulo 25, o versículo 6 até a primeira parte do versículo 10. O Senhor convida para o seu banquete e enxugará as lágrimas de todas as faces, possamos. Nesse dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desombra do seu corpo em toda a terra. O Senhor, como disse, naquele dia, se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o salmo 22. A cada oração do salmista, nós vamos rezar juntos o refrão que diz. Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Todos. Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é o caminho mais seguro pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz. Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. 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 Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandar-os embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tem, diz? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação Vai a paz, Senhor A consagrar Quero renovar o meu síndio Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor Minha obração Venha o Senhor Me ofertar A minha vida O corpo que será entregue por nós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebe Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória A ele a glória A ele o louco A ele o domínio Ele é o Senhor A ele a glória A ele o louco A ele o domínio Ele é o Senhor Eis Eis o mistério da nossa fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertaste Pela luz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do nosso Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Amém 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 O céu se abri e uma luz a minha dirigir Espelhando minha cabeça, espelhando meu coração Se meu gostos e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, da alegria no sofrimento E se meio à tripulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Senhor, quando eu te vejo, o sacramento da com a minha mão Sinto o céu se abrir e uma luz a minha dirigir Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, da alegria no sofrimento E se meio à tripulação eu me esquecer de ti Como da Matriz e também da Cacana, Frei Galvão Também agradecer a todos que fazem o poder executivo do nosso município Que estão aqui representados A todos eles, uma salva de palmas Amanhã dia 7, quinta-feira Nós teremos a quarta noite de novena Amanhã o pregador é o diálogo Gilvan Bezerra da Silva Os doiteiros de amanhã Terço das crianças Pastoral da criança Pastoral da catequese Seian Poder legislativo E o setor missionário 3 Bairro Santa Rosa Queremos agradecer Todos os doente e 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 oente e os doente 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 e os Seu amor Vem com os nossos afirados Vamos abençoar as lembrancinhas Que eles receberam Que o Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Deus, Pai e bondade Nós nos pedimos que abençoem Estas lembranças Que recebemos na festa de Santa Luzia Que elas nos recordem Nosso compromisso cristão de evangelizar Seguindo o testemunho Desta Santa Padroeira Da comunidade Por Cristo nosso Senhor Amém Os afirados já foram abençoados Porque o Senhor já derramou O seu apalvo Os afirados já foram abençoados Porque o Senhor já derramou O seu apalvo Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado pelo seu imenso amor Ótios de Santa Luzia Ó Santa Luzia, pede a Jesus Que sempre nos dê os olhos da luz Ó Santa Luzia, pede a Jesus Que sempre nos dê os olhos da luz Ó Santa Luzia, pede a Jesus Ó Santa Luzia, pede a Jesus Que sempre nos dê os olhos da luz Ó Santa Luzia, pede a Jesus Que sempre nos dê os olhos da luz Ó Santa Luzia, pede a Jesus Ó Santa Luzia, pede a Jesus Ó Santa Luzia, pede a Jesus